E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Se deu, eu não precisei, eles que vão gritar. Bravo demais, mano. Muito bravo. Muito bem. Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha e quiser copiar alguém. Que utilidade na verdade o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você se evacuado. Sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Bravo demais, mano. O Jay-Luke do Jornal da Salação. Mano, eu tô falando pra caralho. Essa é uma das melhores batalhas de hoje. Tô matando esse cara, agora eu mando, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manda. Mano, eu vou explicar a sua boca aqui de ar, fecha preta, no final, se fecha branca. Você, agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Dudu amassou, mano. Dudu amassou muito nesse áudio, mano. Dudu amassou nesse áudio, mano. Olha o que esse cara fala. Mano, repara aqui quem delia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Você sabe me amando bem. Se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização. Mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Você sabe me amando bem. Meu local de ninguém deu nada. Hoje na Bahia, tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço o que é bem, bem. Quem conhece até sabe do grito. Dudu, você não pode pagar. Quem tem ganho? Ei, 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 ei. Caraca, no meu estado tá falando merda, você corre perigo. Disse o cara que você é conhecido como quer comparado com você. Comigo. Ei, mano, agora pode par. Você pagou a sua passagem, disse que eu não posso. Mas agora você vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode par. Realmente a Atlântica pagou a minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. E aí, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver se liga. J.A. Luke vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Cê viu? Calmo, mano. E você arrumou briga. J.A. Luke te matando. Com a levada camomila. Na verdade, mano, calma, aê. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica fio, aê. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Mas não, acabo contigo na construção. Cê tenta só que você luta, segue que você não manja de promesação. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão foi tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um pouco no assunto é rima. O, 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 o. O, 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 o. Pinesse. Não me estressa, você falou a vez que só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, você acha melhor, né? Questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat. Ou, voltou no meio do kit. Eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador Cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano Você não é fulguente Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA Os melhores, a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo E o garoto tá dançando Marcos tá falando merda, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda Empina banco do pé no banco Empina moto com dois pés no banco DUDU empina moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o brazão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de 5 e era da rara Então, pra lutar DUDU, você tá marcando de todo Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar Tipo a gozinha, porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift, eu te atalama Você falou, tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plasca Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada É o que eu tô falando Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for uma bandeira, melhor eu só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe Que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou superação Botafogo Eu virei nego drama Então, eu também sou um trata Por isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo o negro dama Destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge Pra me dar várias camisas Vai que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco Inveja nos outros Você ganha e volta Mas agora, mano, eu jogo praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco Que você caga Tá tudo no dia, cara Vai como se não tem sentido Vamos, vamos, vamos Vamos! Vamos! Mano, tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria Dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra Pro Dutu Esse cara fala muito, mano Ele fez um monte de perguntas Foi me retóricar Ele tá falando Te acompanha Tipo no Abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei Você é meu amigo A temporada Você tá apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Jame no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu to tipo Djonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo fala, falta pra vida aqui Tudo tá mandando de pusei Dime que nesse MC braço sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e to vivo Eu estou no maradena tipo a pena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda fazendo minha correria Mas do que isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip-hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Fato de escola quando eu piso em inverno Todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Danny tá descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que cê tá ligado, mano Você vê que não fala nada Sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o time beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beatman O próprio beatman tem mais função Por isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batado no free to look Ei, puta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, SL20 Ei, só que você é muito idiota, mano Ei, cê tá ligado, é esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o free to look Com outra dimensão, cê tá cortando só no free ninja É free ninja, mas cê tá pra cá E é por isso que cê é Patrick Estrela Tudo joga faca E é por isso que é o fator Dá, tem cor Ei, pode vir com isso ódio, mas o negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma foto, rapazeiro, mato você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro Ei, eu falo besteira, mas o que eu disse Paz é de uma casa Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes com a cada vez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que não muda imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubar o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubar o meu cabelo, eu te roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo cresceu Então rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo cara, hein rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis, falou